E aí pessoal, beleza? Eu sou o Mike. Nesse vídeo então eu vou mostrar aí uma dica super importante na parte elétrica automotiva que é o comutador de ignição. O que é? Qual é a função dele? Como que a gente testa ali os problemas que podem acontecer? Nesse caso ele é o comutador de um Corsa. Então eu vou mostrar o que é o defeito que acontece nele ali. Então esse aqui é um Corsinha 9899 por aí. E eu vou mostrar então aqui o que a gente pode fazer para saber quando o defeito é no comutador de ignição. Como que a gente identifica esse tipo de defeito. Então assim, esse carro ele está com um problema intermitente. Às vezes acontece, às vezes não. De ele não pegar. A gente bate a chave ali. Ele acende até no painel aqui as luzes, mas não vira arranque. Então a gente poderia testar direto lá no arranque. fazer um teste direto nele. Ou a gente também pode testar por aqui. Então aqui eu tirei a capinha do volante. Deixei lá em cima do banco. Essa parte aqui, o comutador de ignição, o que que é? Ali tem a chave. Aqui dentro tem o cilindro, que seria uma parte mecânica da chave. Digamos assim, onde tem o segredo da chave. Aqui onde está a parte do imobilizador dele. Essa caixinha aqui. E aqui é o comutador, essa pecinha aqui. Então esse conector aqui, ele sai e se troca só essa peça aqui. Cada carro é um diferente do outro, né? Então aqui eu peguei, eu vou testar então com multímetro. A garrinha preta, ela vai ligada no negativo. Coloquei na carcaça aqui. E a gente vai testar com a garra vermelha. Deixa eu pegar ela aqui. Ó, com a garrinha vermelha a gente vai testar. Coloquei então o multímetro aqui na escala de 20 volts contínua. Coloquei eles pra gente medir tensão. Então eu conectei ali no preto com o vermelho, que seria o 50 do arranque, né? Ó, então eu liguei, acendeu o painel. Acendeu o painel e agora a gente vai ver como que ele se comporta. Ó, eu tô batendo chave ali. Ó, tô virando chave e ele não tá funcionando, ó. Ó, agora ele pegou. Então é esse defeito intermitente que tá acontecendo. Às vezes pega, às vezes não pega. Então assim, como que a gente vai saber realmente se o defeito é nessa peça aqui ou se é lá na arranque? A gente pode testar tanto direto aqui quanto lá na arranque. Se a gente fizer uma ponte lá na arranque entre o 50 e o positivo, a gente vai fazer... Se o arranque pegar, a gente sabe que é do arranque pra cá. Então assim, como que a gente pode fazer um teste rápido aqui pra ver se o comutador tá com problema ou não? Então ali, como eu várias vezes eu bati chave aqui e ele não pegou. Mas a gente pode fazer um teste, fazer uma ponte direto nele aqui pra ver se ele tá funcionando, ó. Então eu posso fazer uma ponte tanto direto no vermelho lá quanto aqui, ó. Então aqui eu posso só encostar ele aqui. Ó, encosto esse aqui com esse aqui, ó. E o carro já pegou. Então, o que que isso aí... Ó, vou desligar ele de novo. Vou só repetir o teste aqui pra ficar mais fácil, ó. Eu coloco aqui e encosto nele ali, ó. Ó, o carro já pegou. Então, o que que esse... Vou desligar a chave aqui. O que que esse teste tá indicando? Ele tá indicando que... Então esse teste aqui, essa ponte que a gente faz, a gente pode até soltar o plug aqui e fazer essa ponte, ó. Então isso aqui tá indicando que a parte aqui do conector e lá no arranque estaria ok. Então o problema seria ou no comutador ou dentro do cilindro da chave aqui, ó. Então, pra trocar esse comutador de ignição do Corsa, basta a gente soltar... Tem um parafusinho aqui e tem um outro por trás. O formato dele é assim, ó. Ele é meio... Ele tem um rebaixo ali, ó. E é uma chavezinha de fenda. Então tem algumas ferramentas que a gente vai ter que fabricar elas, na verdade, né. Isso aqui era uma chavezinha de tirar rádio, que eu adaptei porque ela é bem fininha. Pra poder tirar aquele parafusinho. E tanto atrás também, eu tenho uma que é tortinha assim, ó. Então algumas chaves a gente tem que fabricar ela pra poder fazer o serviço, né. Então aqui só pra mostrar como que a gente trocaria ele aqui. Então eu soltei os dois parafusos ali. Então eu soltei esse parafusinho de trás e vou soltar ele aqui, ó. Então esse aqui que é o comutador de ignição, ó. Então a gente pode testar com uma chave aqui dentro também. Botar ali e virar. Quando essa parte do cilindro aqui tá com problema. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se ali dentro da chave ali... Então a gente tem que verificar se essa linguetinha aqui não tá quebrada. Muitas vezes ela quebra, então não seria defeito no comutador de ignição. Então a gente estaria virando a chave e não viraria aqui, né. Mas como o painel ele liga, teoricamente essa linguetinha ela estaria boa, né. Quando não liga nada, não liga painel, não funciona nada. Daí é mais provável que seja nessa parte do cilindro aqui ou essa linguetinha que quebrou. Então aqui pra soltar o comutador, que é essa parte, essa peça aqui. Então eu vou soltar essas travinhas aqui e já mostro como que ele sai aqui. Ó, então eu soltei ali as duas travinhas, ó. Então aqui eu tirei o comutador. Claro que a gente sabe que o comutador aqui que é o defeito, ó. Então a gente pode testar aqui com o multímetro pra ver os sinais aqui que... Que estão... se estão chegando tudo certo aqui. Então a garrinha preta aqui eu coloquei no negativo. E a gente vai testar então com ponteira vermelha aqui. A gente vai ver se tem positivo chegando, ó. Então ali tá o positivo da bateria. Tá ok. Aqui, agora a gente pode fazer um teste assim. Eu uso essa ferramenta, digamos assim, que é um fio, na verdade soldado aqui. Que vai uma... tem três pernas esse fio. Então ele vai ligar o positivo que vem da bateria, a gente vai ligar no pós-chave. Pra... isso aqui eu tenho na minha caixa aqui pra gente testar realmente essa parte de comutador. Pra testar se é no arranque ou o que que é o defeito, né. Então a gente tira o comutador e pode testar dessa forma aqui. Então é um fiozinho que ele foi soldado e tem três pernas. Então aqui eu vou ligar no 15 aqui, ó. Que vai ligar o painel. Fazendo a função da chave ali. Se essa ferramenta aqui, digamos assim, ela é pra... pra casos de emergência, digamos assim, que não tem como a gente conseguir comprar esse comutador. O cliente tá empenhado na rua, a gente vai ter que dar um jeito de fazer o carro funcionar. Então é... é assim que a gente faz, ó. Então, aqui eu ligo, então, um positivo no pós-chave pra ligar o painel ali. E esse outro aqui eu vou bater arranque com ele, ó. Então aqui eu vou ligar ele no 50. Ó, vou dar só um toquezinho. E tiro ele fora, eu não posso deixar ele conectado. Ó, então o carro funcionou. Aqui eu consigo fazer o carro ir até a oficina pra gente poder resolver esse defeito no comutador, né? Então é assim que a gente consegue fazer o carro funcionar e resolver esse problema aqui. Então pra desligar ele basta soltar, então, aqui o... Pode soltar só o pós-chave ou tira todo ele fora, né? Então é assim que a gente pode testar e resolver esse problema do comutador de ignição. Então o comutador é porque ele comuta, ele faz a ligação do 30 aqui. Essa ligação do 30 aqui. Desse lado aqui. O primeiro estágio, então, ele comuta aqui no 15. Que seria o que acende o painel ali. E esse outro 15 aqui é de acessórios. O que que... O 15A aqui é acessórios. O que que seria o acessórios? A acessórios seria a ventilação interna, a rádio. Pra quando eu bater chave, ele desliga esse cara aqui, ó. Ele tira o 12V daqui pra manter ele só pro arranque aqui, ó. Porque não é recomendado nunca que tu bata arranque. Que tu bata a chave com o farol ligado, né? Porque o farol e outros componentes, eles vão tirar essa energia, digamos assim, que era pra ir pro arranque. Eles tiram pra ir pra outros componentes, né? Tipo farol, outras coisas que estariam ligadas. Então, ele corta ali a ventilação, rádio, farol. E deixa só aqui pro 50 do arranque, ó. Que é esse preto com vermelho. Então, é pra isso que ele tem essas ligações aqui. Então, outros comutadores, eles vão ter mais terminais. Mas esse aqui é o básico do básico, né? Que é fazer essa ligação. Então, ele comuta, ele interliga do 30 aqui, que é um positivo. Que vem lá da bateria. E interliga entre, primeiro, esse aqui que é o pós-chave. Que vai lá pra bobina, pro painel, pra sistema de injeção. E esse outro que é de acessórios, que nem eu falei ali. Farol, ventilação interna e rádio, coisa assim, que ele desliga. Pra deixar a corrente toda pro arranque aqui. Que é o 50. Então, é essa a função do comutador. Então, às vezes ele pifa. E a gente pode fazer aquela função ali. Essa ferramenta aqui, que pode te auxiliar. Pode ser um fio, mesmo cortado ali. Que é só pra gente poder resolver esse defeito aqui. A princípio é isso, então, pessoal. Essa aí foi a dica do... Como que funciona o comutador de ignição. Qual é a função dele. E o defeito que pode acontecer é esses tipos de defeito. Dele bater chave ali. Acender painel e o arranque não pegar. Daí, muitas vezes a gente pode ir lá, arrumar o arranque e não ser no arranque. E ser o defeito aqui, nessa pecinha aqui. Então, a gente tem que fazer esse teste pra ter certeza que o defeito é nele mesmo. Então, isso aí, pessoal. Esse foi o defeito, então, do comutador de ignição. E como que a gente pode resolver ele aqui com esses testes aqui que eu mostrei. Então, dentro do nosso curso lá de elétrica automotiva, que na descrição aqui tem o link pra ter o acesso. E também aqui no e-card aqui eu tenho como acessar lá o nosso curso. Eu mostro como que a gente tem mais alguns casos, alguns defeitos nessa parte de comutador de ignição. E como que a gente testa, como que a gente resolve. Então, tem mais dicas lá dentro do curso. Espero que tenham gostado, então, do vídeo aí. Deixe o seu like aí, compartilhe com seus amigos. Se você gostou também, deixe seus comentários aqui, suas dúvidas. Até a próxima, pessoal. Um forte abraço. Valeu!